Bicho, como você viu aí no título do vídeo, não tem muito o que dizer, a gente vai falar de 5 times que eram pobres, porém, um bilionário chegou e falou Deixa eu comprar essa bagaça, vou mudar essa parada agora aqui filhote, vou tornar esse clube uma grande potência, enfim bicho, é isso que a gente vai ver Então sem mais, vamos que vamos para o vídeo que eu tenho certeza que você jamais irá sair do jogo Número 5, Manchester City Se você não sabe bicho, o Manchester City antes de 2008 era um clube comum, um clube médio porte na Inglaterra É um clube que não tinha muitas pretensões de conquistar títulos, não tinha poder financeiro, enfim, era um time razoável da Inglaterra Porém, em 2008, um bilionário árabe comprou 100% do Manchester City e bicho, ele falou Eu vou pegar esse time e vou fazer ele ser grande no mundo E o que aconteceu e está acontecendo é exatamente isso Desde quando ele chegou no clube em 2008, ele vem contratando muita gente boa e automaticamente depositando muito dinheiro na conta dos caras Muitos milhões de libras, de euros, enfim É um cara que tem muito dinheiro e os últimos anos mostra que o City está realmente se tornando um outro time Uma grande potência do futebol mundial e com a chegada do Pepe Guardiola realmente mudou muita coisa E hoje você há de concordar comigo que o Manchester City é sim uma grande potência do futebol mundial E eles estão em busca, claro, de uma Champions League que eles ainda não tem no currículo deles, na história deles Mas com certeza, se continuar assim, bicho Uma Champions é somente questão de tempo O Tottenham, bicho, é mais um time que eu vou te falar Antigamente não tinha muito poder financeiro Porém, com a chegada de um bilionário que comprou o clube em 1990 O clube passou a mudar No caso do Tottenham é um pouco diferente Porque o clube não mudou de uma hora para outra Ou de um curto espaço de tempo O clube vem mudando aos poucos, vem melhorando aos poucos Mas o fato é que se a gente dar uma olhada antes para agora O Tottenham com certeza mudou e mudou muita coisa Por exemplo, hoje o Tottenham tem ninguém menos e ninguém mais que Harry Kane Dele Alli, o Dinamarquês Eriksen e muitos outros Enfim, tem o time máximo, tem grandes estrelas É um time que está muito consolidado na Inglaterra E com certeza é uma grande e grande potência do futebol mundial Que surgiu aí com o tempo Logicamente com a chegada do bilionário O Joey Lewis que comprou o clube E comanda hoje de longe o clube Londrina Talvez você esteja se perguntando O que o Barcelona está fazendo nessa lista Bom, eu coloquei o Barcelona justamente porque Hoje o Barcelona é uma das maiores potências do futebol mundial Porém, antigamente ele não chegava a ser um clube pobre Porém, também não era tão grande quanto hoje E exclusivamente falando ali um pouquinho antes do Ronaldinho Gaúcho O clube estava passando por crise financeira Até mesmo chegando perto, beirando a falência Porém, o grande Ronaldinho Gaúcho chegou no time Começou uma era extraordinária do Barcelona O Barcelona depois do Ronaldinho se tornou um outro clube Aí veio Messi, Iniesta, Xavi E simplesmente tornou o Barcelona de vez um dos maiores clubes do mundo Com certeza, a marca Barcelona hoje é extremamente forte É uma potência gigantesca Porém, o Barcelona antigamente não era tão grande quanto hoje Número 2, Paris Saint-Germain Obviamente, bicho, o Paris Saint-Germain não poderia faltar nesta lista Porque se tem um time que está se tornando uma grande potência É o Paris Saint-Germain Antes da chegada de Kelaif Que comprou o Paris Saint-Germain em 2011 O Paris era um time forte na França Porém, a nível mundial quase nem existia E o dono do Paris Saint-Germain chegou em 2011 E está mudando essa história completamente O Paris Saint-Germain passou a ter muita força financeira E a sua marca, obviamente, está crescendo com o tempo A chegada, por exemplo, do Neymar Que saiu do Barcelona para ir para o Paris Saint-Germain Demonstra o tamanho da força do Paris Saint-Germain hoje Também a chegada de Mbappé, Daniel Alves O próprio Ibrahimovic que foi contratado um pouco antes desses caras Demonstram que o Paris Saint-Germain não está brincando no cenário mundial do futebol Com certeza é uma grande potência Está em busca de uma Champions League E bicho, não tem jeito Esses times é só uma questão de tempo Que os caras têm muita grana para contratar grandes jogadores E para ganhar uma Champions é necessário ter grandes jogadores Número 1, Chelsea Obviamente o espetacular Chelsea é um grande clube que eu tenho muito carinho Gosto muito do Chelsea, bicho Se você não sabe, antes de 2002 o Chelsea era apenas um médio da Inglaterra Era um clube que brigava pouco para conquistar títulos Não tinha muito poder aquisitivo Ou seja, não se esperava grandes contratações Porém, bicho Em 2002 o bilionário Abramovic comprou o Chelsea E ele chegou no Chelsea com o objetivo de fazer do Chelsea uma grande potência Fazer do Chelsea um dos maiores clubes do mundo E desde quando ele pegou o clube em 2002 E analisando agora A gente pode chegar à conclusão de que ele com certeza conseguiu O Chelsea hoje tem uma marca muito grande no mercado do futebol É muito forte Tem muito poder de compra No decorrer do tempo eles lutaram muito para conseguir uma Champions E finalmente em 2012 eles conseguiram a conquista em cima do Bayern de Munique E bicho, esses times aqui como eu já falei não tem como Tem dinheiro, tem contratação, tem técnico, tem fortuna, tem tudo É só uma questão de tempo para conquistar a Champions O Chelsea é prova disso Foi comprado em 2002 e demorou 10 anos para conquistar uma Champions Porém, a Champions veio Com certeza o Chelsea saiu talvez um time mediano na Inglaterra Para se tornar hoje um dos maiores clubes do mundo O Chelsea é provavelmente um time mediano na Inglaterra Legenda por Sônia Ruberti